Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, A Organização Mundial de Saúde define os cuidados paliativos como os cuidados que visam melhorar a qualidade de vida e aliviar o sofrimento dos doentes e das suas famílias que enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável e ou grave e com prognóstico limitado. Do ponto de vista político, os méritos e a necessidade dos cuidados paliativos têm sido unanimemente reconhecidos por todos os partidos com assento parlamentar, incluindo o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Infelizmente, as palavras de apoio destes partidos, que têm a responsabilidade de governar o país, não se têm traduzido em ações concretas. A dissonância entre o discurso do Governo e a realidade sente-se na vida dos portugueses, particularmente daqueles que sofrem e precisam dos cuidados paliativos e que simplesmente não têm acesso. Mas vamos aos factos. Importa, em primeiro lugar, fazer o balanço daquilo que foi o Plano Estratégico para os Cuidados Paliativos proposto pelo atual Governo. O Governo apresentou um plano com o modesto objetivo de alcançar até 2018 um número de 492 camas de cuidados paliativos, uma meta que ficou muito abaixo das recomendações europeias e que mesmo assim, e apesar de ter sido o próprio Governo a propor este número de camas, tem falhado clamorosamente na sua execução. Das 362 camas que o Serviço Nacional de Saúde dispunha em 2016, apenas aumentaram 14 camas para 376 em Fevereiro de 2018. Quando se fala em interioridade, houve mesmo camas de cuidados paliativos a fecharem. Só em Trás-os-Montes passaram de 17 para 12. São dados do site do Ministério da Saúde, sns.gov. Ou melhor, eram os dados do site do Ministério da Saúde. Misteriosamente, todos os dados desapareceram. É a famosa transparência do Governo da geringonça. Quando não se gosta dos factos, tentamos sempre recriar uma nova realidade. Mas há dados mais decepcionantes. Este Governo havia prometido criar 100 equipas comunitárias de cuidados paliativos. Passaram das 18 que existiam para apenas 23. Sim, prometeram 100 equipas e há apenas 23. Há mesmo distritos inteiros no nosso país sem uma única equipa de cuidados paliativos. Importa assim questionarmos. Sendo os objetivos do Plano do Governo tão modestos, o que impede o Ministério da Saúde cumprir o que o próprio Ministério definiu. Ao invés de poderem viver com dignidade os seus últimos meses e horas de vida nos seus domicílios, estes doentes são empurrados para um caminho de sofrimento que culmina com a morte solitária numa qualquer cama hospitalar. E isto leva-nos a falar de outra falácia do Governo, que foi a suposta criação de uma Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Ao contrário da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, composto por uma visão integrada das áreas da saúde e do social e alvo de mecanismos de referenciação, a Rede de Cuidados Paliativos é tudo menos que uma rede. São apenas serviços hospitalares, sem financiamento próprio, que já existiam e que não funcionam de forma articulada. Não é uma atitude séria da parte do Governo e acima de tudo não resolve o problema do acesso e da qualidade dos cuidados paliativos prestados aos cidadãos que deles necessitam. Outra preocupação prende-se com a visão clínica do Plano Nacional de Cuidados Paliativos, que apenas prevê a existência de camas de agudos, propondo um tempo máximo de 15 dias. Ora, para qualquer senhor deputado, para qualquer cidadão deste país, compreenderão que os cuidados paliativos não se destinam a tratar de infecções respiratórias ou outras condições de fácil e rápida resolução. Dirigem-se a pessoas muitas vezes com múltiplas úlceras de pressão, com feridas oncológicas graves, com insuficiência cardíaca terminal, com insuficiência respiratória, enfim, doentes de enorme complexidade que nunca verão as suas necessidades paliativas resolvidas em 15 dias. Por isso, questiona-se, para onde vão estes doentes? E eis que isto nos leva à Portaria 249-2018, publicado pelo Governo no passado dia 6 de setembro, que exclui todos os doentes com necessidades paliativas da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Uma medida antissocial e totalmente incompreensível. Repito a pergunta, após 15 dias de internamento numa unidade de cuidados paliativos, mantendo-se as necessidades complexas, para onde vão os doentes? Sem a Rede Nacional de Cuidados Continuados integrados, a única alternativa existente até hoje, apenas podem ir para casa, ou para um lar, ou basicamente voltar para um serviço de urgência e ver se os voltam a internar numa unidade de agudos. Com base neste diploma de Governo, estes doentes não têm direito sequer a uma assistência por uma equipa de apoio domiciliar e da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Já para não falar na ausência do estatuto do cuidador informal prometido por este Governo para 2017, mas que nunca viu a luz do dia. O Partido Social-Democrata fará tudo para esclarecer a situação e para contribuir com soluções, particularmente no contexto de evolução demográfica e das doenças crónicas, oncológicas e degenerativas, que resultarão inevitavelmente numa crescente procura de destes serviços. Depois do PSD ter apresentado um conjunto de medidas concretas para os cuidados paliativos e fim de vida, através do Projeto de Resolução 1635, apresentamos esta semana, na Comissão de Saúde, um requerimento aprovado por todos os partidos de solicitar a audição dos responsáveis máximos das Redes Nacionais de Cuidados Continuados e Paliativos. Para terminar, afirmo, fazemos votos para que a Assembleia da República possa contribuir com soluções para a falta de estratégia e de financiamento que resultam na falta de acesso aos cuidados de saúde de longa duração e paliativos. A realidade contraria a propaganda do Governo. Falta hoje em Portugal acesso para quem, em sofrimento, mais cuidados precisa. Não nos resignamos na defesa da saúde dos portugueses. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.